Peste em cheio, não. A minoria libera, libera. Presidente. PCB muda para obstrução PSB. Essa sessão na esteira da anterior está uma bagunça total. A gente está no clima de fim de ano. Todo mundo atropela a fala dos outros. A mesa fica confusa. Está ruim, está peste. Patriota não, senhor presidente. Orientando o voto. Nós vamos respeitar o partido da autora do recurso que quer que ele não seja examinado agora. Talvez precise de mais tempo para o convencimento, para a articulação. Então, em respeito à decisão do próprio partido e da autora do recurso, a deputada Margarida, nós votamos sim. PSB... PSB... PSB...